Sábio sempre arrebentou La 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 Você só se lembra Esquisa la 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 A extensão do sol Com o bote La 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 Sábio sempre arrebentou La 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 Uh! Out! Out! She is out! She came just Ok É topia tudo positivo Mas não muda só o automotivo Essa é extensiva Chá, bicho, não quer perder Toda a mão